Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar do Microsoft Excel, especificamente da função PROC V, utilizando outra função, a função CORRESP, que é muito legal, vai ser bem útil para o modelo que nós vamos trazer aqui. Nesse exemplo, nós temos uma tabela aqui na parte de baixo, queremos levar os dados para a parte de cima com a função PROC V. Mas como não é uma PROC V fixa, é uma PROC V móvel, a gente precisa colar a fórmula no local e levar para as outras células, então eu preciso utilizar recursos para colar essa fórmula de forma mais produtiva. Então eu vou mostrar as duas formas de fazer. Uma, você criando uma numeração para a coluna, que também é muito legal, e a outra fica mais interessante ainda utilizando a função CORRESP. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis, e bora para a tela. Vamos lá pessoal, falar um pouco de PROC V, tem algumas dicas bem especiais nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. É um assunto avançado, ou quase avançado, vamos dizer assim, então se você quer ultrapassar barreiras no Excel, aí fica ligado que tem dicas legais de referências, e outra função especial que é a função CORRESP. Eu sempre falo que tem dois tipos de PROC V, PROC V móvel e a PROC V fixa. A PROC V fixa é quando você precisa fazer uma PROC V em um local estático, numa simples célula, e ela sempre vai ficar ali. Isso é bem tranquilo, porque você não vai precisar ficar colando a fórmula para o lado, para baixo, para cima, facilita bastante. Em um exemplo como esse, você tem que colar a fórmula para a direita, para completar os meses, e para baixo, para completar os vendedores. Isso é criar uma matriz aqui com a função. Só que quando você cola fórmulas no Excel, você tem que se atentar às referências. Às vezes você quer uma referência fixa, às vezes você quer uma referência absoluta, mista com linha fixa, ou mista com coluna fixa. Tem um assunto específico sobre isso, vou deixar aqui no link na parte de cima. Como eu faria uma PROC V como essa? O primeiro jeito é criando uma numeração, gente, aqui na parte de cima. Vou marcar aqui para você ver, está vendo? Vou marcar uma numeração que pode ficar invisível, inclusive. Eu costumo fazer isso. Por que a numeração, gente? Quando a gente faz a PROC V, e eu nem vou voltar para o conceito, tá, gente? Porque eu estou entendendo que quem está aqui nesse vídeo, ele é intermediário, é avançado. Eu não vou voltar para o conceito da PROC V, mas vou deixar um link aqui no card e na parte de cima também. Quando eu tenho uma PROC V móvel, que é esse caso, eu preciso indicar o número das colunas, não é isso? Então, nesse caso aqui, considerando toda a minha matriz, eu teria quantas colunas? Eu teria aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze colunas, entendeu? Mas o que é importante frisar é que essa primeira coluna quase sempre você não vai utilizar. O que você precisa é desta numeração aqui, de dois a treze. Porque não está conectado com o mês, está conectado com o número da coluna, entendeu? Então, essa é a dica. Se eu entender essa numeração antes de fazer minha PROC V, eu posso criar uma numeração aqui, ó. Dois, três, e vou utilizar a memória do Excel aqui, ó, para numerar até dezembro. Essa numeração já ajuda muito, porque ela entrega a coluna correta na PROC V. Vamos testar? Igual, PROC V, eu sempre faço digitando, acho que é melhor, né? E outra dica legal é você sempre ler aqui o que está pedindo o Excel, vai estar em negrito, ó. Valor procurado, depois a matriz tabela, depois o índice da coluna, que é o que a gente quer agora. O valor procurado, gente, é o nome do vendedor, não é isso? Adriana Gomes, ponto e vírgula. Agora, a PROC V pede outra coisa em negrito aqui, ó. Matriz tabela. O que é matriz tabela, gente? É onde eu vou procurar a Adriana Gomes e trazer um resultado à direita. Então, eu venho aqui na matriz tabela, ó, esse range eu vou fazer. Do nome do vendedor até dezembro, né? Que é a coluna 13, ponto e vírgula. Agora vem a grande questão, gente. Você precisa indicar o número da coluna. Nesse caso, eu estou em janeiro, eu terei que entregar o número 2. Se eu fizer isso manualmente, vai ser um saco, porque eu vou ter que mudar manualmente para todas as colunas. E vai ser um trabalho gigantesco. Eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer, gente? Vou selecionar aqui a célula com a coluna 2, com o número 2 que eu criei. E depois nós vamos arrumar a referência para fazer corretamente. Ponto e vírgula zero. Por que zero, gente? Sempre eu quero uma busca exata. Ou quase sempre. Porque dá para fazer uma busca aproximada. Eu dou enter. Olha que interessante. O Excel foi buscar corretamente o valor 165, referente ao vendedor Adriana Gomes. Eu preciso fazer isso para todos agora. O que acontece agora é se eu simplesmente copiar e colar essa PROC V para baixo. Será que vai dar certo? Eu vou trazer todos os valores? É claro que não, né? Eu preciso pensar na referência antes de mais nada. Eu gosto de vir aqui no valor, pressiono F2, porque assim eu enxergo as cores das minhas seleções, dos meus ranges, né? Então, vamos pensar junto. Gente, quando eu copiar a fórmula para a direita, esta célula aqui de cima da numeração, ela pode andar para a direita? Pode, mas ela não pode descer, gente. Então, ela tem que ser uma mista com linha fixa. Linha fixa, coluna solta. Como é isso, gente? Eu venho aqui na minha referência, vou aumentar para você ver melhor. Uma, duas vezes o F4, referência mista com linha fixa. Agora, eu venho aqui nessa referência azul. Está vendo aqui? Vou aumentar um pouco para você ver melhor. A sua, azul, aqui na Adriana Gomes. Quando eu colar essa fórmula para baixo ou para o lado, ela pode descer? Pode, mas ela não pode andar para a direita. Então, é uma referência mista com coluna fixa. Ela pode descer linhas, mas não pode andar colunas. Então, eu venho aqui na referência, vou aumentar para você ver melhor. Uma, duas, três vezes o F4. É assim que tem que ficar uma referência mista com coluna fixa. Mas ainda falta eu corrigir esse range aqui de baixo, né, gente? O range vermelho, que é a minha matriz tabela. Quando eu colar minha função, eu posso deixar com que esse range ande para qualquer outro lado? Não. Então, ela tem que ser fixa. Uma vez o F4 ou referência absoluta, né? Que o pessoal fala mais absoluta. Então, eu corrigi as minhas referências, gente. Está perfeito. Olha o que eu vou fazer. Agora sim, eu posso copiar para o lado. Posso copiar para baixo, ó. Ctrl, Alt e V, fórmulas. E olha o que vai acontecer. Minha Proc V funcionou perfeitamente. Gente, se eu vier aqui no e-mail e dar um F2, olha lá. As células estão corretamente fixadas. As referências estão corretas, tá vendo? Se eu vier aqui para o mês 9, mês 10 e dar o F2, olha lá. Tudo funcionando corretamente, ó. Ele desce como tem que ser. Porque nós pensamos na referência. A grande questão, né? E o assunto desse vídeo. Você pode não querer ter essa numeração de suporte, né gente? Você pode não querer ter essa numeração aqui escondida no Excel. E existe uma forma de fazer isso. A gente pode utilizar a função corresp para criar essa numeração automaticamente. Primeiro, vamos entender a função corresp. A função corresp, sozinha, não faz muita coisa. Ela é igual a função índice, né? Quando eu digito aqui, ó, igual corresp, olha o que ela fala. Retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda ao valor específico em uma ordem específica. É meio confuso para quem não tem contato com a função, mas ela é muito simples. Você vai fazer um range, entregar os elementos que ela pede e ela vai te entregar uma ordem, gente, desse range, exatamente o que a gente precisa para as colunas da procv. Vamos testar na prática aqui, você vai gostar bastante. Então, eu vou apagar isso que a gente fez com outro método. E agora nós vamos apagar a numeração, lembra? Eu não preciso mais da numeração porque eu vou utilizar a função corresp. Então, eu vou começar com a procv normalmente, igual procv, abre o parênteses e ela pede sempre o valor procurado. O valor procurado continua, né gente? Adriana Gomes não tem novidade. Ponto e vírgula, agora ela quer a minha matriz tabela. A minha matriz tabela é a mesma coisa também, ó. Essa matriz aqui, onde eu vou procurar o meu resultado com base em uma coluna indicada, não é isso? Então, na matriz tabela, eu vou selecionar da Adriana Gomes até o fim de dezembro aqui, ó. Ponto e vírgula sempre para separar o argumento. E agora que é a grande questão, gente. Olha o que está falando aqui, ó. O Excel quer o índice coluna, número, índice, coluna. Encontrando o vendedor aqui, Adriana Gomes, em que coluna você quer o resultado? Nesse caso, eu não tenho mais a numeração. Então, nós vamos criar aqui, vou aumentar para você ver melhor. Corresp, abre o parênteses, gente. E olha que interessante. A Corresp também é uma função de procura e referência. Então, ela tem alguns elementos parecidos com a PROC V. Então, ela quer um valor procurado. Vamos pensar junto aqui, ó. Eu preciso criar uma referência para a Corresp que me entregue, lembra aqueles números de coluna? 2, 3, 4, 5, 6, até 13. Então, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou utilizar os próprios títulos aqui, ó, como referência. Porque eu tenho essa numeração exatamente como eu preciso. Então, como valor procurado, eu vou pedir janeiro. Está vendo aqui, ó? Janeiro, ponto e vírgula, matriz procurada. Eu vou procurar janeiro dentro de que range, gente? Qual vai ser minha matriz procurada? Aqui, ó. Esse range de vendedores até dezembro. Por que isso, gente? Quando eu encontrar janeiro, vai me entregar referência 2. Olha que ideia legal, que interessante isso. Quando eu encontrar fevereiro, vai encontrar 3. Quando eu encontrar março, vai encontrar 4. Então, eu vou criar exatamente a numeração que eu preciso para a função Corresp. Ponto e vírgula zero, né? A função Corresp é um pouquinho mais curta do que a ProcV. Zero, porque eu quero uma busca exata. Eu não posso esquecer agora que eu estou fazendo uma função alinhada, né? Uma Corresp dentro da ProcV. Então, eu dou um ponto e vírgula para continuar a ProcV. Agora, ela quer saber se eu quero uma busca exata ou aproximada. Eu vou sempre colocar zero. Fecho parênteses e vamos testar a nossa ProcV. Olha que interessante, gente. De cara, percebi que funcionou, porque ele trouxe o 65. Mas agora, a gente vai ter que colar para ver se vai funcionando. É isso? Se eu colar seco, será que vai dar certo? Vou colar sem me preocupar com as referências. Enter. E deu certo, gente. Mas foi por mera coincidência, né? Nós temos tudo solto aqui, tudo relativo. E como uma está embaixo da outra de forma alinhada, funcionou. Mas o que eu recomendo é você sempre verificar as referências. Então, eu venho aqui, dou o F2. Vamos pensar junto, gente. A célula C12, que é ali na Adriana Gomes, ela pode somente descer. Mas não pode caminhar com colunas. Então, eu preciso de uma referência mista com coluna fixa, não é isso? Três vezes o F4. A minha referência C22 a C29 é a minha matriz tabela aqui na função ProcV. Sempre uma vez o F4, porque essa matriz tabela quase sempre não pode andar. Então, você vai ter que aplicar uma referência absoluta. Na Corresp, eu também posso deixar perfeita, né, gente? A célula D11 é exatamente onde está aqui em janeiro. Então, na célula D11, ela pode andar colunas, mas não pode descer linhas. Então, uma referência mista com linha fixa. Então, duas vezes o F4. Depois, eu tenho C11 a O11, que é a minha matriz da Corresp. Uma vez o F4, porque ela tem que ficar paradinha ali. E está tudo certo, gente. Me atentei às referências. Agora, não é sorte. Agora, eu tenho certeza que as referências estão fixadas corretamente. E eu posso replicar, aplicar a função ProcV com a função Corresp para todas as células e garantir a minha produtividade do modelo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Abraço, sucesso e até o próximo vídeo.